Nas próximas 48 horas, a contar do momento que você chegou nessa tiragem, essa pessoa vai entrar em contato com você. Quem é essa pessoa e o que ela quer com esse contato é o que a gente vai saber nesses próximos minutos, inclusive com letra inicial. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online e já decreta nos comentários, porque a palavra tem muito poder. Afirma, eu ativo o amor, eu ativo o amor. Vem com a gente, nas próximas 48 horas, essa pessoa vai entrar em contato com você. Quem é essa pessoa? Vamos esmiuçar agora. Agora, autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado, simbora, harmonia, dois de ouros. O dois de ouros traz consigo também uma associação benéfica. Me fala também sobre cura ou restabelecimento de saúde. Isso sai aqui também para vocês. Chegando uma mensagem sobre restabelecimento de saúde. Tendo uma recuperação ou voltando a estar 100% da carga, da bateria energética, coloquemos assim. Me fala aqui sobre também, ok? É uma mensagem de alguém interessante. Me sai de uma energia masculina aqui nesse momento, tá? Mas uma energia masculina de alguém jovem. Pode botar a pessoa aí até no máximo seus 35 anos. Sim, 35 anos é jovem, tá? Não, amiga e minha amiga, eu não estou falando adolescente, eu estou falando jovem. Tá? Diria que até 45 a gente já fala aqui ainda sobre jovem. Mas nessa mesa específico até 35, ok? Não vamos problematizar. Me fala sobre dois jovens distintos. O primeiro jovem chega para trazer a mensagem a você com relação a um corte, com relação ao término, algum tipo de término que aconteceu na experiência de vida dele. E ele vem para você lhe dizer, pois confia em você. Pode ser que ele tenha concluído um curso. Pode ser que ele, se ele terminou um relacionamento com alguém, ele queria terminar. Entendeu? Eu não vejo um término de uma situação que o deixa desamparado. Não, eu vejo um término de uma situação na qual ele desejava que fosse concluído ou finalizado. E vem te confirmar que foi concluído, foi finalizado, conseguiu fazer o que tinha que ser feito. E isso ele te confirma nas próximas 48 horas. Agora eu vejo um outro jovem que chega para você para falar sobre algum propósito. Mas esse propósito traz consigo a necessidade de se distanciar de você. Parece que ele quer empreender em algo que há riscos, há. Mas há também uma vontade de fazer dar certo. Ele tem algumas, por mais que seja arriscado, ele tem algumas garantias. Ele vai te comunicar sobre. Ele não vai para te pedir autorização. Ele não vai para saber o que você acha. Ele vai apenas para te comunicar. Tenha isso também em vista. Porque faz parte da evolução dele. Ok? Me fala aqui também sobre você receber uma mensagem nas próximas 48 horas. Onde vai haver a necessidade de você cumprir carga ou hora extra. Tá? Tá aqui. Eu não vou deixar a gente dizer. Já coloca nos comentários. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. Vem comigo agora. Vamos ver aqui uma mensagem a mais com... Ó. Com o baralho cigano. Nas próximas 48 horas. Eita! Convite de um amigo para ir para algum lugar. Para ir para alguma experiência, tá? Renovar os ares. Está chegando também nas próximas 48 horas. E é um amigo realmente, tá? Não vejo segundas intenções. Mas um amigo que pode ter ganhado convite ou viu algum tipo de curso, algum tipo de simpósio, algum tipo de congresso, e aí é de entrada gratuita e falou, quer saber se quer que você... Porque possa ser que exija a necessidade de imprimir o ingresso ou cadastro prévio. E aí vai te mandar uma mensagem nessas próximas 48 horas, se você tem interesse, tá? De ir com ele. Eu vejo que é uma boa experiência, tá? É uma experiência aqui muito interessante até para conhecer novas pessoas nessas próximas 48 horas. Vamos lá? Letra inicial de todas as situações aqui que foram ditas. Lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido e já decreta. Cada dia minha vida se torna mais e mais próspera. Cada dia minha vida se torna mais e mais próspera. Cada dia minha vida se torna mais e mais próspera. Letra inicial. Vamos lá? Temos um R, P, um Relações Públicas, te procurando ou fazendo contato com você. Se atente, não apenas as letras como as letras iniciais, mas se te remetem uma síndola, por que não? Ou o estado, Rio de Janeiro, RJ. Paraná, por que não, meu amigo e minha amiga? É Pernambuco? Não é? Olha aí. Meus amigos e amigas, eu vou trazer agora uma mensagem do Baú Cigano para vocês, para o seu dia de hoje, tá? Você aceita? Então, para esse dia de hoje, o Baú Cigano traz para vocês. Não são seus braços que estão carregando o mundo, e sim o mundo que está passando por debaixo de seus pés. Relaxe. As coisas que necessitam chegarão até você. Só o que precisa é caminhar na direção que seu coração indicar. Eu até coloquei aí na comunidade aqui, eu vi uma frase que, independente do gerúndio, né? Mas ela traz um despertar muito forte, que diz assim, Não espere esperando, espere vivendo, porque o que chegar em direção a você, o que é para ser seu, chegará e virá em direção até você. Então, não espere esperando, espere vivendo. E diria mais, não viva esperando, espere vivendo. Entendeu? Viva acima de tudo. Meus amigos e amigas, eu agradeço a sua presença, eu agradeço o seu like. Que bom que vocês estão gostando dessas tiragens mais diretas, né? Que já vai direto ao ponto, a gente já entra na mesa já, dizendo o que tem que ser dito. Fico feliz que 2024, independente de quando você estiver aqui conosco, Que as tiragens são atemporais, que o seu ano e seus meses, seus dias, sejam incríveis e sejam de realizações. A gente se encontra já já numa próxima tiragem, porque aqui, atualização constante em nossa plataforma, porque nosso compromisso é com vocês. A gente se encontra já já numa próxima tiragem, tá bom? Até já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!